O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2018 encerra dia 30 deste mês. Alunos da Escola Técnica de Taubaté estão ajudando o contribuinte que tem alguma dúvida ou dificuldade em fazer a declaração. Os atendimentos ocorrem no shopping da cidade e são de graça. Quem vier aqui participar desse atendimento precisa só trazer um quilo de alimento não perecível que depois vai ser repassado para alguma instituição de caridade aqui da cidade. Quem vai informar a gente melhor sobre esse atendimento é o José Borelli, que é o diretor da ETEC. José, qual é o objetivo dessa ação? O objetivo, além de treinar os alunos, é ajudar a comunidade, tanto no fazer o Imposto de Renda, como ensinar os alimentos posteriormente. Quais que são os erros e as dúvidas mais comuns da população? Normalmente as pessoas não sabem se precisam ou não declarar, se precisam declarar, por exemplo, aposentadoria, pensão. Essas são as dúvidas, normalmente. José, quem que está participando aqui? Quem que está fazendo os atendimentos aqui? Os professores, como os alunos do curso técnico de administração da escola. E quais são os documentos necessários que precisa trazer aqui para que esses alunos, esses professores, possam ajudar a população? Formativo de renda, comprovando de gastos, os documentos pessoais e o Imposto do ano passado, 2017. E José, quem vier aqui receber esse atendimento, já vai sair daqui com o documento pronto para ser enviado? Com certeza, já vai ser enviado para a Receita, como também vai sair com o documento impresso. Muito obrigada, José. Lembrando que esse atendimento acontece até as 21 horas de hoje. Carolina Silva de Taubaté para o Repórter Setorial. A Universidade de Taubaté também vai oferecer de graça atendimento aos contribuintes que estão com dúvidas para preencher a declaração de Imposto de Renda. As orientações serão feitas no Departamento de Gestão e Negócios da Universidade, localizada na Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 225, no centro da cidade. Os interessados devem levar os seguintes documentos. Informe de rendimentos, declaração de Imposto de Renda entregue no ano passado, recibos de gastos com educação, saúde, informe de rendimentos bancários e aplicações financeiras, comprovante de rendimentos do cônjuge caso a declaração seja em conjunto. Os atendimentos vão ocorrer nos dois próximos finais de semana, aos sábados das 9h ao meio-dia e das 2h da tarde até 5h da tarde, nos domingos das 9h ao meio-dia. A lista completa de documentos pode ser acessada através do site da Universidade.